E aí galera, vocês querem fazer reviews de produtos, produtos pequenos como esse aqui, mas não sabem como prender o celular de uma forma que dê para você olhar para a tela e não fique um espaço ruim? Então, essa é a minha dica. Um suporte aqui de microfone, um suporte de celular e mais algumas ferragens que eu vou mostrar em detalhes para vocês agora. O braço de celular que eu estou usando é dessa marca aqui. Eles são genéricos, são todos iguais, não tem problema. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição, se você não souber qual pegar, mas são todos iguais. Então, como que eu faço? Eu prendo aqui na mesa. O ideal é você prender ele, por exemplo, colocar um toquinho aqui para prender na parede. Eu tentei fazer aqui, só que eu coloquei um toquinho muito curto. E você vai prender ele aqui assim, né? E você tem todo esse movimento. Você consegue ter o jogo aqui também. E o legal é você pegar um suporte de celular como esse aqui, que você consegue movimentar. Deixa eu destravar aqui. Movimentar assim também, para ter um melhor ângulo do seu celular. Você pode usar um suporte mais simples como esse aqui, que você consegue prender ele por essa parte, ou por aqui. Mas aí você fica um pouco limitado. Então, eu recomendo você usar também uma junta como essa aqui, que eles chamam de wallhead, né? Você consegue prender aqui, deixa eu prender para mostrar. Ó, você consegue colocar aqui. E aí você põe na posição que você quiser e trava. E aí você vai ter um efeito similar a esse outro aqui. Para você ajustar o ângulo aí do seu celular. Vamos mostrar aqui para vocês como é que fica. Vamos dizer que eu quero apresentar um produto como essa chave aqui. Então, eu vou colocar ela aqui numa base. É legal você ter uma base que não reflita. Aqui é um mousepad daqueles grandes, mas pode ser, por exemplo, uma base de corte, que eu uso também bastante. Que é esse material aqui, ele também não reflete. Basicamente, a gente vai colocar o nosso produto aqui. E vamos mostrar a tela do celular para vocês, para ver como é que fica. Então, a gente tem aqui, tem o nosso produto, né? Enquadrado, tem o celular aqui, né? No suporte. E fica facinho da gente mexer aqui no produto, olhar também a tela. Tem que ficar sempre olhando a tela, porque às vezes você vai mexer com o produto aqui fora do enquadramento. Eu faço bastante isso. Então, já fica essa dica também. E, ó, como eu falei, usando esse suporte aqui, você... Opa! Usando esse suporte que você consegue movimentar, você consegue deixar o ângulo certinho aqui, enquadrar melhor. Pois, se ele fosse fixo, ficava mais chato. Vamos mostrar aqui com o ball head. Eu montei o ball head aqui também. E, ó, você consegue ter uma movimentação aqui dele também. Aqui, se eu mexer, ele vai dar uma caída, né? Mas você consegue posicionar ele, por exemplo, na vertical também, né? Para fazer algum vídeo, tipo o Heels. E agora eu vou mostrar um detalhe que é importante para você ter essa mobilidade e ficar fácil de mexer. Para conseguir montar os dois produtos, é bem simples. Você vai tirar o suporte do microfone, né? Que é aquele PSDU. Vai trocar esse parafuso aqui. Aqui é um parafuso de aço. O parafuso que vem geralmente é de plástico. E você vai pôr um Lzinho de metal. Aqueles que você compra em loja de material de construção, né? E geralmente vai precisar colocar duas arruelas aqui. Essas arruelas aqui eu imprimi. Que eu não tinha uma arruela do tamanho necessário. Mas aí vai depender da chapinha que você colocar, né? Mas geralmente você vai precisar das duas arruelas, a chapinha e uma porca borboleta. Que é essa porquinha aqui. Para você conseguir apertar esse Lzinho com a mão aqui, sem precisar de nenhuma chave. Aliás, outro produto aqui legal para... Opa! Que a gente pode usar. É esse parafuso aqui, que é uma porquinha. Ele tem a rosca de um quarto, dos dois lados. E geralmente é a rosca que vem em tripé, vem nos ball heads. Aqui nesses suportezinhos. E como ele tem já essa roldana, né? Essa roldana não. Esse tipo de knob. Aqui para a gente pegar e apertar. Então já dispensa o uso de chaves. Para a gente conseguir fazer os ajustes. Então para facilitar, eu vou deixar aqui na descrição e também no primeiro comentário. O link para todos esses itens. Aqui para esse suporte de alumínio. Esse suporte aqui é formidável. Aqui para esse parafuso com rosca um quarto dos dois lados. O suporte do microfone, né? Para a gente prender tudo. Esse suportezinho mais barato. E o ball head também. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Que eu vou responder o mais breve possível. E aí E aí E aí E aí Obrigado.